Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar a respeito da modelo e digital influencer Bárbara Evans que está à espera da sua primeira filha justamente nesse momento tão especial chega uma notícia muito preocupante que ela deu nas redes sociais a gente vai contar tudo para você porque a Bárbara inclusive disse que pensou se ia ou não contar essa informação em meio a sua gravidez justamente agora quando a sua filha está pré-fix a nascer antes um recado rápido não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho dá inscrição e você me encontra ainda no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges gratidão a informação chega e a gente traz destaque dado através do portal do Notícias UOL a Bárbara Evans infelizmente gente utilizou as redes sociais para contar um problema de saúde de acordo com ela justamente agora acabou sendo testada positiva para a Covid-19 tá com teste positivo apesar disso e da gravidez sempre seria um momento mais tenso para as mulheres ela garante gente que está bem mas apreensiva é claro boa sorte orações para ela que tudo dê certo te encontro na próxima conexão